Tiago Mix, é uma potência! Pique e funk, pique e funk Vou mandar um refrão, não preciso de se trapo Vou mandar um refrão, não preciso de se trapo E cruadão de whisky no modo pitico brabo E cruadão de whisky no modo pitico brabo Pus cabelo da lá Vai, vai, pitico em raivada Pitico em raivada Vai, pitico em raivada Pitico em raivada Vai, vai, pitico em raivada Em brasa, em brasa Pitico em raivada Vai, pitico em raivada É uma potência Pique e funk, pique e funk Vou mandar um refrão, não preciso de se dar Vou mandar um refrão, não preciso de se dar E com adão de whisky no modo pitbull bravo E com adão de whisky no modo pitbull bravo Busca pelo dela Vai, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Só deu no pitbull, só deu, só deu Tiago Mix, é uma potência Pique e funk, pique e funk Tiago Mix, é uma potência Pique e funk, pique e funk Vou mandar um refrão, não preciso de se dar Vou mandar um refrão, não preciso de se dar E com adão de whisky no modo pitbull bravo E com adão de whisky no modo pitbull bravo Busca pelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Em brasil, em brasil, em brasil Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Só deu no pitbull, só deu, só deu Tiago Mix, é uma potência Pique e funk, pique e funk Vou mandar um refrão, não preciso de se dar Vou mandar um refrão, não preciso de se dar E com adão de whisky no modo pitbull bravo E com adão de whisky no modo pitbull bravo Busca pelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Só deu no pitbull, só deu, só deu Tiago Mix, é uma potência Piquem funk, piquem funk Tiago Mix, é uma potência Piquem funk, piquem funk Vou mandar um refrão, não preciso de se trapo Vou mandar um refrão, não preciso de se trapo E, cruadão de uísque no modo pitico bravo E, cruadão de uísque no modo pitico bravo Busca pelo dela, vai, vai, pitico enraivado Pitico enraivado Vai, pitico enraivado Pitico enraivado Vai, vai, pitico enraivado Em Brasile, Brasile Pitico enraivado Vai, pitico enraivado Pitico enraivado Só lindo, pitico, só lindo, só lindo Tiago Mix É, é uma potência Piquem funk, piquem funk Vou mandar um refrão, não preciso de se trapo Vou mandar um refrão, não preciso de se trapo E, cruadão de uísque no modo pitico bravo E, cruadão de uísque no modo pitico bravo Busca pelo dela, vai, vai, pitico enraivado Pitico enraivado Pitico enraivado Vai pro btbo enraivado Btbo enraivado Btbo enraivado Vai pro btbo enraivado Btbo enraivado Só deu no btbo, só deu, só deu Tiago Mix, é uma potência Pique e funk, pique e funk Tiago Mix, é uma potência Pique e funk, pique e funk Vou mandar um refrão, não preciso de se drape Vou mandar um refrão, não preciso de se drape E cruadão de uísque no modo ptbo enraivado E cruadão de uísque no modo ptico bravo Busca pelo dela Vai pro btbo enraivado Btbo enraivado Vai pro btbo enraivado Btbo enraivado Vai pro btbo enraivado Em Brás, em Brás Btbo enraivado Btbo enraivado Btbo enraivado Só deu no btbo, só deu, só deu Tiago Mix, é uma potência Pique e funk, pique e funk Pique e funk, pique e funk Vou mandar um refrão, não preciso de se drape Vou mandar um refrão, não preciso de se drape E cruadão de uísque no modo ptbo enraivado